Fala pessoal, fala meus amigos, fala minhas amigas, mais um Almoço com o TF no Ar, nosso segundo conteúdo nesta quarta-feira. Vamos aqui movimentar as notícias do Botafogo no horário do seu almoço, já de repente do cafézinho da tarde, que o Rogério foi lá da tarde, então não tá tão horário de almoço assim, né careca? Vamos falar meio almoço, meio café da tarde. Quero começar aqui o nosso vídeo falando sobre Luiz Henrique, não aquele que saiu pela porta da frente e está no Olimpique de Marseille. Sim, o outro, aquele que foi um dos destaques na conquista da Série B de 2015, era uma joia do Botafogo, porém saiu pela porta dos fundos, já que não conseguiu uma renovação contratual. O ainda menino de 23 anos está com dificuldade de vingar no futebol. Passou ali por equipes pequenas do futebol mundial, como Feirense, Nacional, Grêmio B, Oeste, e várias equipes ali da Finlândia e também da Noruega, acertou com o time da terceira divisão do Japão, o Kataler Toyama. Isso mesmo, ele que era visto como uma joia no futebol, está indo para a terceira divisão do Japão. Isso mostra que uma escolha errada na carreira de um jogador lá atrás, que ele teve ali em não renovar o contrato com o Botafogo, fez assim com ele, ó, ah, Tec, mas se ele está jogando estíveis ruins aí, porque ele não é bom de bola. Meus amigos, uma escolha errada na carreira de um jovem pode acabar com a carreira, pode acabar com tudo. Isso é normal, isso já aconteceu várias vezes. Vi muitos atletas que brilhavam na base, escolheram o caminho A ao invés do caminho B e sumiram. Isso com muitos jogadores. E aqueles que eram medianos na base, fizeram escolhas corretinhas ali, de contratos, de clubes, os caras fazem até um patrimônio gigantesco, mesmo sendo limitados tecnicamente. E o Luiz Henrique, desde lá de trás, quando fez a escolha errada em não vestir a camisa do Botafogo ali com mais tempo, ele só degringolou. Claro, não seria o craque, o grande jogador que todos esperavam, mas com 23 anos, ter rodado o mundo todo e hoje estar na terceira divisão do Japão, realmente as escolhas acabaram com a carreira do jogador. É cedo para falar isso, Tef? 23 anos acabaram com a carreira? Pelo que tem visto ali, acho que o Luiz Henrique não será um jogador de nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira prateleira do futebol. Será aquele jogador que vai perambular por equipes pequenas, equipes bem inferiores do futebol mundial. Peço já que você deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp e também peço uma coisinha para vocês, entrem no Xbet, link está aqui no primeiro comentário. Hoje tem PSG, Real Madrid. Dia de você fazer aquela fezinha marota, quem ganha? Neymar ou Benzema? Comentem aqui, coloquem lá, façam um cadastro, façam um depósito inicial, usem o código canal do Tef e tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Roda a vinheta. Daniel Borges foi hoje o convidado da coletiva do Botafogo e o jogador falou sobre o seu momento atual, a escolha dos adversários para a final do Campeonato Carioca, se é melhor pegar Flamengo ou Fluminense. E comentou um pouquinho também sobre essas mudanças que estão acontecendo no Botafogo. É sempre difícil a gente falar individualmente, mas eu procuro sempre colocar a força do grupo em primeiro lugar. No ano passado nós tivemos uma boa campanha, onde nós conseguimos ter o acesso e ser campeões brasileiro, então isso ajudou bastante individualmente. Em relação às pretensões da minha carreira, eu estou no Botafogo e eu tenho o direito de sonhar com tudo. Então é o me manter focado, trabalhando dia a dia para que as coisas possam acontecer. Cara, eu acho que nessa fase não tem muito o que escolher. A gente já jogou contra as duas equipes, a gente sabe e conhece a maneira que eles têm de jogar. E a gente também tem a nossa maneira de jogar, a gente tem o nosso padrão de jogo, então a gente se manter focado, tem mais um jogo ainda antes da semifinal, mas eu tenho certeza que nós vamos estar preparados para quem vier. Como eu sempre falo, a gente joga num grande clube, que é o Botafogo, e a gente está sempre sendo avaliado todos os dias, a cada treino, a cada partida. Então a gente tem sempre essa pressão a cada jogo. E não é diferente porque nós estamos passando um processo de transição à equipe. Então a gente tem que entrar sempre focado, focado nos jogos, focado em vencer e sempre pensando em levar o Botafogo ao maior nível possível. Eduardo Freeland foi oficializado como diretor de futebol da equipe do Bahia e ele explicou o porquê não permaneceu no Botafogo após a proposta do John Textor. Roda aí. Ponto para mim muito relevante. O Botafogo, o dono chega, me faz uma proposta de mudança de cargo, eu analiso o cenário e entendo que o projeto poderia ser até interessante, mas não fez muito sentido naquele momento para mim. Porque o meu plano de carreira era futebol profissional e o Bahia se abriu com um convite que já vinha numa conversa há algum tempo e eu entendi que faria sentido a gente vir para o Bahia, não é necessariamente vir para o Bahia que está na Série B ou em crise. Vir para o Bahia por si só já me dá muito orgulho. E eu tenho uma certa experiência pela minha carreira, pela minha trajetória de mais de 15 anos, de saber trabalhar em momentos como esse, buscar potencializar todos em volta para a melhor performance. Então esse é o caminho. Para mim é muito claro que o clube lá passa por uma transformação muito interessante, que eu desejo muito sucesso, muita sorte, mas o que me foi proposto não fez muito sentido nesse momento, pelo meu plano de carreira e por entender que eu poderia contribuir ainda bastante e o Bahia, quando se abre as portas, você não tem a menor dúvida que faria muito sentido fazer parte desse processo. Para essa temporada, o Botafogo contratou Klaus, que ainda não jogou, teve uma lesão na pré-temporada e já está liberado para ficar à disposição do técnico Lúcio Flávio, do técnico interino, Fabinho, Breno, Vinícius Lopes, esse também não estreou, já que teve ali uma lesão no quinto metatarso e está em fase final de recuperação, e Erisson, que é o artilheiro do campeonato carioca. Foram cinco contratações. Destes, um, acho que é incontestável, que é o Erisson, que tem sido ali um jogador que não é titular, jogou algumas partidas ao lado do Matheus Nascimento, e outra, contra o Vasco da Gama, como o principal homem gol do Botafogo e fez o tento da vitória da partida que aconteceu lá no Maranhão. O Erisson tem rendido muito bem, ele foi contratado pela Quirin Sports, está no Botafogo e acho que se ele continuar rendendo, é um daqueles atletas que vale o investimento do Botafogo comprá-lo para tentar uma negociação futura, já que é um atleta jovem, tem rendido no Campeonato Carioca, claro, o nível técnico é bem mais inferior do que o Campeonato Brasileiro e também da Série B, porém, é um jogador jovem e que tem um potencial para ser uma nova venda, e é isso que o Botafogo tem que fazer. Eu já começaria a observar, e até mesmo internamente, para entender as situações, e talvez ali, como o Erisson tem um contrato de dois anos, você pode ali fazer um pagamento e ficar com esse centroavante visando o Campeonato Brasileiro ou outras temporadas, porque dentro de campo ele mostrou que tem potencial para ser um jogador até mesmo interessante no futuro aqui dentro do Alvinegro. Não é um jogador ruim, não é aquele centroavante clássico, aquele cara, um craque de bola, mas ele sabe fazer aquilo que o jogador da sua posição necessita, que é colocar a bola dentro da casinha. Vocês acham que o Botafogo deve fazer um investimento e comprar o Erisson, ele ser um jogador 100% do Botafogo? Comentem aqui. É isso, queridos, é isso, queridas. Mais um Almoço com o Teve Chega ao Fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mais tarde, serei de volta com o nosso Noite Alvinegro ali por volta das 20h. Um abraço, tchau, tchau e fui. Tamo junto sempre, valeu!